Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu aluno, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios fora de casa aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios fora de casa porque ele está aí envolvido em alguns sequestros, questando algumas coisas meio loucas aí, igual Ken. Porque nós temos que falar aqui do nosso querido Ken, que foi revelado aí recentemente no mais novo trailer de Street Fighter 6, mostrado aí na Tog Game Show pela Capcom, um personagem muito foda, e a gente vai fazer aqui a análise de gameplay, história também para vocês do personagem, agora nós sabemos mais ou menos o que aconteceu com ele, para ele estar daquela forma como a gente tinha visto nos vazamentos, imagens e muito mais do personagem. Então já deixe seu like e se inscreva no canal, ative o sininho, para não perder a notificação dos próximos vídeos, amarelo do YouTube, se vocês não se ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam da BGS 2022, que acontece entre os dias 6 e 12 de outubro. Nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias, poder dar um abraço em você, querido inscrito, e teremos sorteios aqui neste mês de setembro de ingressos para vocês, não percam que vai ser muito foda, e também o nosso Censo Meia Lua, se vocês puderem ajudar a gente respondendo lá, rapidinho, está aqui embaixo no comentário fixado para vocês acessarem lá, vocês ajudam demais a gente com esse feedback de vocês sobre o nosso trabalho. Então vamos lá, meu querido Alame, deixa eu trocar a nossa tela, porque nós temos muita coisa para poder cobrir aqui sobre o nosso querido Ken, que está aparecendo aí agora na tela para vocês. Estamos no site oficial do Street Fighter 6, como de praxe, né, para a gente poder trazer aqui algumas informações acerca do personagem. E, logo de cara, uma coisa que estava todo mundo louco para poder saber, né, relacionado aí à história dele, por que ele estava com aquele aspecto mais acabado, vamos dizer, nos vazamentos que nós vimos. E aqui nós temos, Alame, ó, ex-campeão do Campeonato Nacional de Luta e ex-vice-presidente da Fundação Masters, acusações de orquestrar um plano criminoso forçaram Ken a abandonar negócios e família e se esconder. É isso, cara, que nós temos de história sobre o Ken. Vale ressaltar que acusações de orquestrar não quer dizer que ele fez. Alguém pode ter, de repente, armado para ele e alguma coisa do gênero, e por isso ele está se escondendo até arrumar uma forma de provar sua inocência. Isso aqui é uma especulação da minha parte que surgiu aqui agora na loucura. Sem dúvida, e faz super sentido essa sua especulação. O que é interessante é que eles pegaram uma ideia do filme do Street Fighter para colocar como plot do Ken, né? Pois é. Eles resgataram Street Fighter 2 lá com o Van Damme, onde ele é um criminoso, um contrabandista, de armas, igual ele é no filme. Só espero que realmente não seja real isso daqui. Foi a armação para cima dele, né? O cara, ele era vice-presidente da Fundação Masters, cara. Tipo, ele não precisa de dinheiro. Exato. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. A gente tem mais algumas informações, assim, como nós tivemos os outros personagens, né, Holandes? Ele odeia reuniões inúteis. É um cara que tem tino para os negócios, e ele quer que o negócio vá direto ao ponto ali. Não tem essa de ficar enrolando, não. Não tem essa de daily, reunião diária que faz nas empresas, de meia hora, uma hora, não. É coisa ali de 15 minutinhos, que nem o Scrum prega para nós. Entendeu? Exatamente. Vem tá lá, cada um fala um minutinho, beleza, tudo em tico, cada um volta para fazer aí, porque a gente tem que ganhar dinheiro. Pois é, cara, ó. Ele curte família, ele tem 1,75m e tem 83kg, que mais uma vez, com essa porrada de músculo que esse cara tem aqui, eu duvido que ele só tem isso. E aí nós temos aqui o dublador também, né? O David Matranga, na dublagem original que a gente viu no trailer, ó. Vamos lá aqui, rapidinho, para mais algumas imagens aqui do Ken, que eles revelaram para a gente, ó. Foda pra caramba, dá para poder botar de all paper, fica lindo. Aqui a gente tem mais umas imagens dele in-game, né? Do Ken aqui, na sua posezinha relaxada, antes de começar a bater nos outros. Passando mais para frente aqui, já tem ele dando umas porradinhas no Ryu. Tinha que ser, né? Com o riozão da massa aí. Tatsu de fogo, que ele... Nossa, mano, que efeito lindo esse de fogo. E aqui, por fim, nós temos uma pose dele fazendo super arte nível 3, eu acredito. De informações sobre o Ken, a gente até está passando um pouquinho mais rápido nessa parte aqui. Porque a gente tem ainda a parte de gameplay, que nós fizemos um compilado só de coisas do Ken. Para poder mostrar para vocês, que nós vamos aqui agora. Então, tudo que a gente está vendo em imagens aqui, principalmente de gameplay, a gente vai ver aqui agora. Nesse videozinho que nós preparamos para vocês, tá? A gente vai rodar ele aqui sem som, porque a gente vai também deixar ele em câmera lenta, em algumas partes. Para a gente poder ver melhor algumas coisas. Então, a gente tem aqui, né, Alanios? A introdução base do trailer dele lá, que a gente viu. Ele trabalhando em obra, provavelmente é no lugar que ele está se escondendo até. Chega com esse Tatsu lindo pra caramba. Nossa senhora. Nossa, mano. Esse é o Ken que a gente queria ver, mano. Muito, assim. Temos aí Ken, beleza. E aqui agora, deixa eu até diminuir a velocidade um pouco. E agora a gente consegue ver aqui, ó, os movimentos dele em câmera lenta. Alguns chutes que ele dá e alguns socos, inclusive, também, são coisas que a gente vê nos jogos anteriores, né, Alanios? Aquela primeira bica que ele dá é aquela característica que ele faz esticado. Esses dois soquinhos ali também. E a gente pode ver variações nos golpes especiais dele, né? Diferenciações, vamos dizer assim, né? Aparentemente, eles pegaram aquele especial, né, o Shinpo Jirai Kyaku e cortaram em pedaços e utilizaram, né, os movimentos do especial pra outros golpes dele. O que eu achei muito legal, né? Tanto que um dos chutes ali, eles chamam de Jirai Kick, que parece que é um overhead, alguma coisa assim. Sim. Pelo movimento que ele dá de cima pra baixo, né? Então, eu achei bem legal o Ken tá voltando com um monte de chute da hora. Na versão dele do Super Street Fighter 2 Turbo, é onde eles colocaram o maior número de chutes diferentes pra ele, que eu me lembro. E, mano, é muito legal ver isso de volta, sabe? É a maior diferenciação dele pro Rio, né, Kai? Sim, exatamente. E a gente pode ver aqui, inclusive, ó, aqueles primeiros três chutes que ele dá logo aqui no início, ó. Isso, pra mim, pelo que eu entendi, isso é um ataque especial, não é um golpe normal isso aí, ó, esses três chutes. Porque a gente vê logo em seguida, um pouco mais pra frente, ele dando essa mesma sequência de chutes, esses três, só que com fogo e parece que amplificado de certa forma, entendeu? Bem, ó, o Jirai Kick aí, ó. Exatamente, o Jirai Kick dele aí, ó, utilizou um Drive Rush ali agora, vocês viram, né? Chegou pra frente já, emendou aqueles dois soquinhos característicos que ele tem do Street Fighter 5, porque eu lembro disso, eu fazia muito. E aí, ó, os três chutes que a gente acabou de falar, ó. Ó. Sim. Se eu não me engano, é a mesma sequência, tá? Porque no final daquele lá, ele dá dois chutes e no final ele pula e dá uma pica no ar. Nessa daqui agora, parece que ele amplificou e tá pegando fogo e tal, ele não dá esse pulo com chute. Ele manda mais um de fogo e já emenda um super arte, ó. Que inclusive, deixa eu só a moça voltar aqui um pouquinho, ó, rapidinho. Olha só os efeitos aqui, a R-Engine trabalhando, né, vamos dizer assim, mostrando o rosto do Ken mais próximo, ó. Olha que foda. Segura essa, irmão. Ó, que loucura, velho. Muito foda. Vendo o aspecto dele de mais velho, assim, tudo, né, tipo, esses detalhes, muito louco. Ó, posiçãozinha do mesmo especial, Shampoo de Nike Aqua, do Street Fighter 3, cara. Sim. Eles pegaram a mesma pose, né, isso é muito legal. Sabe, essas referências que eles estão fazendo a outros Street Fighters é muito boa. E aqui nós temos o super arte nível 3, lindo pra caralho, meu irmão. Pera aí, deixa eu até botar esse negócio aqui, porque é bonito demais. Pum, olha a cara do Ryu, meu chão. Levando uma dessa na boca do estômago. Baba de Ryu até não caber mais. Pois é, meu irmão. Ali só não voltou o almoço do Ryu porque tá de jejum, se eu não me engano. Nossa senhora, muito lindo, ó. E aqui, ó, eles fazem um corte no vídeo mesmo, né? A gente não consegue ver o super arte completão, porque ele sobe, eles cortam o vídeo, e aí eu peguei exatamente o momento que ele dá o soco e juntei, entendeu? Então, assim, eu não sei se é a continuidade completa, mas acho que é quase isso. Onde ele dá um soco na cara do Ryu, mano. E ainda mandou uma falinha ali, Alain, olha lá. Do que eu ouvi em inglês, ele fala alguma coisa do tipo, senta ali, fica quieto. Alguma coisa assim, sabe? Mas, cara, é muito bom. E eu acho que você pegou ele inteiro sim, viu, Caio? Acho que você fez uma montagem muito boa ali, acabou pegando inteiro. Aqui, ó, a gente tem um trechinho dele com o Blanca na parte do trailer dos comentaristas que eles apresentam. Então, eles mostram mais um trecho onde o Ken e o Blanca se enfrentam, que é interessante. A gente vai trazer, provavelmente, aqui no vídeo do Blanca, esse mesmo vídeo, pra gente poder observar melhor alguns golpes dele. Mas, a gente tem o Drive Impact aí, ó, do Ken, ó. Bateu, tá vendo? Absorbeu? É? Absorbeu a primeira porrada. Olha a cara do Blanca, tipo assim, meu Deus, onde é que eu tô, rapaz? O Blanca tá até com cara de soninho, assim. Mandou o Drive Impact ali, deu aquela estunada e já mandou-lhe mais um golpezinho ali, o Ken, ó. Mandou um aéreo, já pegou embaixo ali. Com um binho ali de um soquinho fraco, legal. Olha o Hadouken aí. É. Você tinha comentado o Hadouken, apareceu aí. Eu não tinha visto aí. Ó, o Ken tá sem a barra de drive, ó. Reparem pra você ver que ele não tava sem barra de drive. Ele não tinha esgotado a barra de drive dele, mas quando ele tomou a porrada, ó, pum, olha lá, ó. O efeito da barra de drive dele foi embora totalmente e ele tá com a possibilidade, agora, se ele bater, por exemplo, na parede, de estunar, tá vendo? Muito legal também, ó. Nesse momento o Drive Impact na defesa te regaça, irmão. Ó, o Ifu ali, aproveitou a oportunidade. Essa bica forte ali, ó. Essa bica forte não, esse soco forte, deu uma estunada tão cabulosa no Blanca. Ele ainda conseguiu esse chute fraco ali, depois da animação do Blanca estunado e ainda emendou um super arte nível 2, mano. Nível 2 não, né? Esse aí é nível 1, esse daí. Uhum. Porque o nível 2, ele costuma ter uma pequena animação antes de se aproximando do personagem. O nível 1, não. O nível 1, normalmente, não muda a perspectiva. Ó, o Perry Perfeito. E isso aí é golpe amplificado, ó. Isso aí. Sim. Eu não vi se ele bateu depois o Perry Perfeito com algum soquinho ou se ele subiu direto, mano. Segurou. Aí, ó. Deu um soco e subiu. E especial. Beleza. Provavelmente soco médio agachado ali e subiu no EX. E aí, posezinha de vitória clássica também, né? Cara, essa pose dele que ele faz com o V aí, nesse ângulo específico, é a do Street Fighter 3. A segunda versão, eu não lembro o nome, mas é na segunda versão de Street Fighter 3 que ele faz essa pose de vitória. E outra referência também. Os caras da Capcom estão de parabéns, mano. Nossa, eu tô muito hypado. Eu quero muito jogar essa versão. Pois é, mano. Vamos esperar pra poder ver aí. Mas assim, do Ken é basicamente isso que a gente queria trazer pra vocês, né? Analisar um pouco o gameplay dele aqui, alguns golpes, ver o que ele é capaz de fazer. Nesse compilado que a gente montou aqui também, trazer as informações da história. E aí, mano, se a gente quer saber agora de você aí, querido espectador, o que vocês acharam desse Ken, mano? Pra gente, tá sendo, por enquanto, né? A melhor versão dele já feita. Pra nós, tá? Na nossa humilde opinião. Claro que a gente vai ter que pegar e jogar pra poder sentir e falar definitivamente. Mas por tudo que eles estão mostrando aqui, parece que ele vai estar muito legal. Então a gente quer saber de você aí também. O que vocês acharam do Ken? Golpes? A história também? O que vocês acham que vai acontecer? A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo aí. E não se esqueçam novamente, né? Antes de deixar aquele likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Até mais. Vamos!